Oi pessoal, hoje estou com a minha querida sogra Irassema. Para quem não conhece, eu já gravei outros vídeos com a Irassema, vai dar uma olhada no meu canal. Eu estou passando uns dias na casa dela e eu estou muito feliz em gravar hoje um vídeo para vocês sobre o quintal da Irassema. Ela tem um quintal incrível, ela plantou muitas coisas legais aqui e eu quero que ela mostre para a gente. Vamos começar? Olá, vamos começar falando sobre esta planta exótica. O que é isso, Irassema? Essa é a famosa pitaia. Pitaia maravilhosa. E aí ela tem esse frutinho, né? Que agora está verde. É. É uma delícia, gente. Ela preparou para mim no café da manhã. Muito bom, bem docinho. E foi você que plantou? Fui eu. Há quanto tempo você plantou? Eu acho que faz uns quatro, cinco anos mais ou menos. Agora vamos falar sobre a goiabeira. Há quanto tempo essa planta está aqui? Essa já estava aqui quando eu vim morar para cá. Ah, tá. Então não foi você que plantou. Não, não fui eu. A gente mora aqui uns 11 anos mais ou menos e ela já estava aqui. Pequenininha, mas estava. Dá muita goiaba? Dá bastante goiaba. Goiaba é muito comum, né? Aqui em São Paulo. Vamos catar uma, gente? Aqui no estado de São Paulo, Santa Catarina também bem... Ela é vermelha ou branca por dentro? Seda branca. Ah, aqui, ó. Tem, ó. E tem goiaba aqui para você colher, ó. Vou pegar uma aqui. É que tem outra que a Aracema já tinha me dado. Bonitinhas, né? Eu amo goiaba, gente. Eu gosto também. Ela é bem gostosa, bem docinha também. Um fruto bem doce. Essa eu já vou comer, né? Ela tem umas sementes. Branquinha. É. Boa. Bem docinha. Bem docinha, né? Umas sementinhas durinhas, né? Bom. Essa aqui é a Hora Pronobis. Ah, a famosa Hora Pronobis. É a famosa Hora. Ela é muito nutritiva, né? Tem tudo que é nutriente nela. E você come como salada, né? Eu como salada, como salada. Pode refogar, pode colocar dentro do arroz. Tudo que você cozinhar pode pôr lá dentro, né? E essa folhona grande aqui, o que é? Esse aqui é o famoso açafrão da terra. Uau! Você que plantou? Esse foi eu que plantei também. Eu trouxe sementinha e plantei ele. E você usa pra cozinhar? Uso. Ela, como a raiz é amarela, né? Uhum. E eu uso também na comida, porque diz que ele é um bom anti-inflamatório, né? E o que mais tem aqui, Sema? Eu tô vendo muitas coisas. Você plantou tudo isso? Plantei tudo. Não tinha nada aqui. Não tinha nem esse escanteiro. Eu que fiz todos eles. Me diz o que tem aqui. Esse aqui é alfavaca. Uhum. Aqui é batata doce, né? Uhum. Ali é o gengibre. Uau! Aqui é mandioca. Uau! Ali já tem o orégano e o alecrim. Uau! Que delícia! Que delícia, gente! Imagina você ter tudo isso em casa. Você vai cozinhar, vai lá, pega um pouquinho de orégano, um pouquinho de alecrim, alfavaca, faz um molho e tá tudo pronto. Isso mesmo. Tudo feito em casa. Qualidade de vida. É uma saudável, né? Muito mais. É. Gente, e eu amo este pé de acerola. Foi você que plantou, Sema? Não, esse já tava também no terreno quando eu vim morar aqui. Gente, é uma delícia. Vocês já provaram a acerola? É muito bom e tem muita vitamina C, né? Tem. Eu amo. Dizem que tem mais do que a laranja. Uhum. Não sei se é verdade. Muito bom. E você me mostrar uma coisa que tem ali, Sema? Isso. Esse aqui é o pé da baunilha. Uhum. Né? Ó. Aqui tá... Começa ali, né? Uhum. E ele corre. Ele é uma orquídea, na verdade, né? Só que a orquídea não tem cheiro nenhum, né? Uhum. E a baunilha, depois de seca, né? É bem cheirosa, né? E saborosa. Essa é a fava dela, ó. Gente. Uau. Você que plantou? Esse foi eu que plantei. Que legal. Ela tem uns 4, 5 anos, ela. Uhum. Ela só dá frutos só depois de 3 anos também. Uau. Tem que ter paciência, gente, quando você planta coisas em casa. É verdade. Muito legal. Uhum. Aqui tem abacaxi japonês. Tem a fruta chamada grumichama. Grumichama. É. É isso aqui? É essa daí. Essa aqui é uma fruta do Nordeste. Aqui tem mais um pé de goiaba. Esse aqui é um pé de café. Uau. Olha isso, gente. A última vez que eu vim aqui, tava pequenininho. Olha o tanto que cresceu. Vocês conseguem consumir esse café? É muito trabalhoso, né? É muito trabalhoso pra fazer, né? A gente colhe quando ele tá bem vermelhinho ou também tem amarelo. Esse aqui tem uma mistura de vermelho e amarelo, né? Mas pra fazer você tem que torrar. Ah, é muito trabalho. Não vale a pena. Mais fácil comprar pronto. Mais fácil. E rende pouco. É, mas é uma planta linda pra você ter no quintal, né? Ah, sim, sim. E ela madura também dá pra você comer. Ela é gostosa. Sério? Ah, bem gostosa. Agora tá verde, né? É, agora tá verde. Eu gosto. Que bonito. É. Adorei. Limão, olha que legal. Esse limão. É o taitinho. Esse você colhe e usa em casa, né? Também plantei. Tudo que tá aqui eu plantei. Olha, outro limão. Outro limão. Esse fica amarelo. Esse é o limão... Esqueci o nome. É o que a gente chama de siciliano? Esse é o limão siciliano, né? Eu quero ter um pé de limão em casa. É, você sabe que dá em vaso também, né? Eu como limão todo, tomo limão, água com limão todos os dias. É. Muito útil ter um pé de limão em casa, hein? É, verdade. E você pode colocar, plantar até em vaso. Tudo dá em vaso. Ah. Tem muita gente que não tem muito terreno, daí eles plantam tudo em vasos. Os vasos maiores daí, né? Gostei da ideia. Esse aqui é a citronela. Uau, tem um cheiro bom. É, é para fazer repelente para mosquito. Tem muito cheiro de citronela. Tem cheiro um pouco de sauna também, sabe? É verdade. Bem cheiroso. Bem cheiroso, né? Uhum. Muita gente usa, quando seca, queima para espantar os bichinhos, né? Mosquitos, né? Isso. O que mais tem por aqui? Mamão. Oh, uau! Você que plantou? Eu que plantei. Impressionante. Você é impressionante, Irassema. Tudo você plantou? Eu planto tudo. É aquele pequenininho doce, o papaya? Não, não é o papaya. Esse é aqueles comuns. Aham, o maior. Maiores, né? Os maiores, mas esse ele é vermelho por dentro, bem docinho. Hum... Eu amo mamão, gente. Tá, isso aqui eu sei o que é. São bananeiras. Isso. Meu, são muitas. É. Você plantou todas elas? Todas elas também. Não tinha nada aqui. Uau! Tudo vazio. Tem um caixão de banana lá atrás, verde. Ah, lá tem já um pronto para cortar. Sério? Uau! Se quiser laver... Quero. Esse aqui é o que está pronto, tá vendo? E você tira o cacho com as bananas ainda assim meio verdes. Isso, tem que ser no ponto que ela está. Ela está quase passando de cortar, sabe? Aí termina de amadurecer dentro de casa. Isso. A gente corta aqui o pé, né? Ah, você corta aqui? Corta aqui embaixo. Mas não seria melhor só arrancar o cacho dali sem cortar a bananeira? Não. Uma, porque ela é muito alta e é mais difícil de cortar só na estraga, né? E para ela poder dar mais frutos, você tem que cortar o pé todo. Porque senão ela não dá mais, não brota. Gente, a gente não vai mostrar tudo que tem para vocês nesse quintal, porque senão o vídeo ficaria com duas horas. Mas eu preciso falar para vocês sobre os pés de manga, que é a minha fruta favorita. Quantos pés de manga tem no quintal? Quatro pés de manga. E de mangas diferentes, né? Todas as mangas diferentes. Tem a espada, tem a coquinho e tem uma bourbon, que é a... Eu acho que essa é a minha favorita, né? Essa é a tua favorita. É a mais gostosa e mais doce. Gente, é muito bom. Parece uma manteiga. Eu comi manga quase todos os dias, desde que eu cheguei no Brasil. É isso, gente. Chegamos ao final do nosso vídeo. Muito obrigada, Irassema. Obrigada a eu. Eu que agradeço. Foi um prazer. Se você gostou deste vídeo, lembre-se de dar um like e nos vemos na próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.